Rapaziada, hoje eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition, mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, mais um episódio da nossa série de Nanatsu no Taizai Guerra. Sim, estamos no episódio número 5 da nossa série que vocês estão amando. Muito obrigado pelo feedback, pelos comentários, tudo de verdade mesmo, mano, vocês são anjos, galera, eu amo todos vocês. E enfim, se você gosta dessa série, já deixa seu like, que isso aí motiva a tá fazendo cada vez mais vídeos. E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho que eu tô postando 3 vídeos por dia pra você não perder nenhum dos 3 vídeos. E compartilha o canal com seus amigos aí, galera, pra gente tá batendo 50 mil inscritos até julho, que é meu aniversário. Eu vou fazer um desafio pra todos vocês que estão assistindo esse vídeo aqui, galera. Você que tá assistindo o vídeo, eu desafio você a compartilhar o canal pra dois amigos, beleza? E é isso, galera, esse é o desafio. Enfim, mano, eu ajudei o Drunk, galera, no vídeo dele, então eu tenho algumas coisas a mais, beleza? Eu também ganhei um mandamento que eu tava precisando pra fazer o negócio dos Elders, então eu vou tá fazendo. E também tô com esses 4 mandamentos absorvidos, porque, tipo, eu tava com muito mandamento sobrando. E agora eu tô com 4 baú Shunker, galera. Olha aqui, como vocês podem tá vendo, eu tenho esse baú Shunker aqui, que é só de negócio de Farms. Esse daqui, que é o azul, que é o que eu vou usar pros meus Crafts, bom, vou usar esse negócio dos Elders, beleza? Tenho esse daqui, que é o azul claro, que é só de mandamento. E tenho esse daqui também, que é outro só de mandamento, galera. O que que eu vou fazer, mano? Primeiramente, galera, eu já quero preparar pra fazer o meu Rei Demônio dos Elders, beleza? Então, pra isso, eu vou precisar pegar todos os mandamentos, galera. Vou pegar todos os mandamentos que eu tenho aqui. E vou ver qual tá faltando aqui, velho. Eu acho bem difícil faltar um. Mas, enfim, galera, vamos ver qual que tá faltando. Ah, da paciência, mano. É sempre o da paciência, né, galera? Cara, mano, é sempre, é sempre, sempre o da paciência, né, velho? Cara, já tá esgotando a paciência esse mandamento, mano. Já tá me esgotando a paciência, né? Tá, sem piadas à parte, então, beleza. Qual deve ter? Ah, esse daqui que tem o mandamento, galera. Então, vamos pegar aqui, vamos fazer isso daqui, galera, beleza? Mano, é sempre o da paciência que fica faltando, então vamos lá. Vamos lá, mandamento da reforça, da fé, da verdade, silêncio, altruísmo, paciência. Pronto, aqui dá paciência, galera. Cara, eu vou deixar aqui o moscano mesmo, porque ali é só coisas que eu não vou usar. E pronto, galera, agora pego esse daqui, beleza? Agora vamos quebrar essa fita e quebra essa fita aqui. Boa, valeu, cã. Cara, que quando alguém entra, buga tudo, né, velho? Putz, mano, bom, eu fico triste com isso, né? Heide Manos Eldris, tá? Esse daqui eu já tenho, galera, e eu acho que eu vou ter em qual... Calma, mano, eu tô me evitando, tá muito cheio, galera. Mas, pelo menos, eu tô tentando organizar, mano. Se vocês comentarem, eu tô tentando organizar mais. Vai ter nesse daqui, galera. Vai ter no roxo, beleza, o roxo. Então vamos usar esse daqui. Beleza, vamos usar agora. E vamos fazer o meu rei demônio. Isso. Agora faz isso daqui só pra ter o rei supremo. Beleza, beleza, galera. Esse daqui agora. Qual? Não, não é esse. Será que é o azul? É o azul. É o azul. Então vamos pegar esse daqui, galera. Mano, tem que tomar muito cuidado pra ninguém passar a mão ali, velho. E pronto. Rei demônio supremo, galera. Nice. Rei demônio supremo. Agora eu guardo aqui. E eu tenho que fazer, galera, algumas coisas que tá faltando pra mim, mano. Porque pra eu fazer já agora o meu modo caos, galera, pra eu fazer o modo caos, eu preciso desse daqui, ó. Supremo. E pra isso eu tô precisando do gigante vampiro. É, deusa gigante. Acho que eu vou fazer agora. E o demônio vampiro, mano. Então vamos lá, então. É vampiro. Beleza, vampiro. É demônio. Agora vamos pegar aqui. É deusa. Vamos pegar o gigante. Calma aí. E gigante. Pronto. E o gigante, galera. Agora eu pego e faço os DNA, mano. DNA. O que eu preciso pra fazer os DNA? Calma aí. Calma, calma, calma. Qualquer, qualquer. Esse daqui. Bom, usa mana. Mana normal, galera. Cara, fazia tempo que eu não fazia algum crafting com mana normal, velho. Nossa, ainda tô com três mandamentos, mano. Três mandamentos. Tá, vamos pegar, então, essa mana aqui. Tá, o Drank tá falando algumas coisas, mano. Roubaram as paradas minhas. Ué. Não foi eu. Não tem... Não foi eu, mano. Eu não vou nem responder, tá ligado? Que agora eu sou o Crazy Black, mano. Não, mentira. Eu sou o Crazy Pistola, velho. Beleza, vamos fazer esse daqui, que é o demônio vampiro. Então eu não vou dar muita atenção, não. E deusa gigante, galera. Beleza. Agora que eu já fiz esses dois, o que eu tenho que fazer? Isso daqui, ó. Vamos lá. Demônio vampiro... Guarda isso. Demônio vampiro. Um. Pronto. É... O que que tá faltando? Mano, tá faltando algumas coisinhas, velho. Cara, isso que é ruim, mano. Isso que é ruim, velho. Beleza, vamos pegar isso daqui, galera. Pegar essas mana. Pega a Mega Mana. Pega a Gigamana. E pega a Omega Mana. Pronto. Agora eu tenho certeza... Vou ir atrás, mano. Agora eu tenho certeza que vai dar bom. Então, bom. Demônio vampiro nível 2. E demônio vampiro... Cadê o nível 3? Nível 3. Nice. Beleza. Fiz o demônio vampiro. Agora eu faço esse daqui. Nível 1. 2. E falta o 3. Pronto. Falta o 3. Agora pra eu fazer o Supremo, galera. Vamos ver o que que falta pra eu fazer o Supremo. Tá faltando... Mano, dois vampiros, velho. Vampiro Gigante e Vampiro Fada, mano. Tá. São dois vampiros, galera. Dois vampiros. O que que eu posso fazer? DNA Box, velho. Tá. Vamos abrir então esses DNA Box que eu tenho, galera. Tá. Vai ser minha esperança, velho. Um vampiro. Um vampiro. Tá. Preciso só de outro vampiro. Por favor. Outro vampiro. Por favor. Outro vampiro. Cara, vampiro é um bem comum. Dois vampiros. Perfeito, galera. Dois vampiros, velho. Tô com dois vampiros só por desencargo. Tenho dois vampiros então, mano. Cara, mano. Mano, que GG, velho. Que GG, velho. Tá. Guarda isso. Guarda isso. Beleza. Qual que eu preciso fazer? Só por desencargo de consciência. Vampiro... Não. Calma. Calma aí. Supremo. Eu preciso fazer o vampiro gigante e o vampiro fada. Beleza. Vampiro gigante e o vampiro fada. Tá. Não fica aqui. Cara, é muito ruim ficar organizando, velho. Tá. Isso aqui é só de mandamento, né? Isso aqui é de DNA. Beleza. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Arcanjo. Mago. Humano. Cara, eu sei que eu tenho, velho. Mas... Eu sei que eu tenho. Só que é muito difícil achar, galera. Deve estar nesse daqui, velho. Deve estar nesse daqui. Vamos ver. Não, não tá. Mano, eu vou ter que abrir tudo, velho. Ai, Deus, mano. Eu vou ter que abrir tudo, mano. Eu vou ter que abrir tudo, velho. Beleza. Eu preciso de um gigante e de uma fada. Fada eu já tenho. Beleza. Guarda de arcanjo. Fada eu já tenho. Falta de gigante, né? DNA gigante. Tenho também. É, galera. Então tá tudo feito, velho. Nossa, vamos lá, então. Fazer os DNA. Calma. Vamos lá. DNA. DNA de... Vampiro. Calma aí. Vampiro gigante. Vamos guardar isso, que eu preciso do vampiro gigante. E vampiro fada. Pronto. Agora o que eu faço, galera? Pega e faz isso daqui, mano. Olha o tempo que eu tô levando pra craftar isso, velho. Mas aqui vai ser muito útil, mano. Dois. Falta nível três. E três, galera. Agora vamos lá, então. Vampiro gigante. Um. Dois. Três. Pronto. Ai, galera. O homem é bom. Só que a sociedade o corrompe, galera. O homem nasce bom. Porém a sociedade o corrompe sempre, velho. Estamos com o caos, velho. Cara, eu posso falar. Eu acho que eu sou a pessoa mais... Ah, só serve pra crafting. Cara, vamos ver aqui como faço pra roxar em outro caos. Calma. Caos. Vamos ver. Caos despertado. E rei do caos. Mano. Ai. Cara, eu consigo fazer tudo, velho. Vamos ver. Pera. Não, não. Esse não. Beleza. Guarda isso. Vamos guardar isso aqui também por enquanto, né? Só pra não arriscar. Vamos ficar com isso aqui. Beleza. Isso aqui é de DNA. Isso aqui é de mana. Beleza. Tá. Preciso de qual mana? Preciso dessa mana e preciso dessa mana. Beleza. Agora, galera. Eu pego isso daqui rapidinho. E bom. Um. Beleza. E qual que tá faltando? Um. Tá. Tá faltando poucos, galera. Tá faltando poucos. Mano, eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso. Ômega mana. Vamos que eu posso fazer isso. Vamos que eu posso fazer isso. Vai. Um. Pera aí. Dois. Beleza, galera. Dois. E vamos ver agora. Caos. Vamos lá. O que tá faltando? Mano. Caos incompleto. Qual eu tenho, velho? Qual causa eu tenho? Eu tenho caos despertado. Caos incompleto. É com o despertado. Ah, mana celestial, velho. Beleza. Mana celestial. Caos incompleto. Beleza. Qual é esse? Mano, é rei caos, mano. É sério. Eu tô com todos os caos, mano. Mano, despertado. Pera aí. Tá. Tô sem nenhum modo, né? Meu Deus. Meu Deus. Tá, galera. Eu não vou usar isso aqui no episódio de hoje, tá? Porque vocês vão comentar se tem algo mais forte do que isso. Beleza? Vocês vão comentar se eu tenho algo na Adam que seja mais forte do que isso, velho. Mas, bom. Pode-se dizer que eu sou o cara mais forte dessa série, mano. Não tem como, mano. Não tem como. Não tem como. Tipo, mano. Eu tô muito forte, velho. Tá. Eu vou usar esse meu modo aqui, beleza? Vamos guardar isso. Guardar. E vamos... Mano, essa daqui eu não vou pegar, não, velho. Pega isso e guardar mais um aqui que eu ia guardar. Guardar esse. Tá. Os mandamentos eu posso andar, galera. Não vai me importar eu andar com mandamento, não. Todas as minhas shunkers já foram? Já. Beleza. E vamos pegar uma espada também, né, galera? Vamos pegar uma espada. Ai, vamos abrir luck. Galera, agora vai ser hora de eu abrir luck e ir pra caça, velho. Ir pra caça. Vamos abrir luck. Se vir... Mano, se vir maçã dourada, velho, eu vou estar muito perfeito, velho. Maçã dourada eu tô perfeito, cara. Tipo, vem uma maçã e GG. Tá. Vem umas armaduras de diamante ali que eu não vou usar, sendo bem sincero. Beleza. Eu não vou pegar nada que seja inútil, galera. Porque vocês sempre ficam falando. Ai, o Crazy vem com inventário bagunçado. Ai, que isso e aquilo, mano. Vem outra shulker, mano. Beleza. Ai, vocês ficam falando que o Crazy vem com isso, que o Crazy tá com inventário assim. Blá, 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 blá. Então pronto, galera. Agora eu tô com o inventário organizado, mano. Na real, eu não tô com nada praticamente de importante no inventário. Beleza. Pronto. Calma. Pera aí. Vamos ver. Pera, não. Não. E não. Beleza. Não veio nada. Tá, galera. Partiu caça, mano. Sai daqui. Sai. Sai. Pronto. Foi de base. Foi de base, galera. Foi de base. Mano, eu vou levar só uma capa, galera. Comigo. Só por desencargo. E algumas maçãs, velho. Beleza. Daqui, nada. Nem compensa, velho. Guarda aqui. 34. O que que eu levo? Mano, eu vou levar um DNA de humano, tá ligado? Que é inútil. Beleza. PVP deve tá on, então. PVP tá onzaço, galera. PVP tá onzaço, mano. Tô com resistência? Tô. Então, beleza. Então, PVP tá onzaço, galera. PVP tá onzaço. Calma. Beleza, beleza, beleza. Tá, vamos pro meio, vamos pro meio. Galera, já que o PVP tá on, mano. Ontem eu fiz a limpa, tá ligado? Não sou mais bonzinho, não, tá ligado? Fiz a limpa ontem. Hoje eu vou fazer mais ainda. Quem eu ver na minha frente, eu vou levar, mano. Recurso é recurso, fi. Independente se a pessoa tá fraca ou tá forte. Recurso é recurso, mano. Tá, tô louco pra ver um nick por aqui, velho. Tô louco. Tô louco pra ver um nick por aqui, mano. Tô maluco pra ver um nick por aqui. Sei que a base do Khan é pra cá. Um Kratos. Nossa. Um Rony. Bom, ó o Khan aqui. Beleza. Tá. Eu não sei qual modo o Khan tá, não. Mas não tá mostrando. Beleza. Não tá mostrando, não. Ah, a Divindade Suprema. Fugiu. Bom, só porque eu queria pegar outra Divindade Suprema, Khan. Trunk. Não, é o Rony. Boa. Beleza, peguei as luck dele. Peguei as luck dele. Boa. Ah, eu vou abrir as luck dele aqui como se nada tivesse acontecido, velho. É, tá marcado, hein. Mano, eu vou abrir as luck dele como se nada tivesse acontecido. Deixa ele pegar as coisas aí, velho. Beleza. O Drancão foi de base pro Nê. Vamos lá. Cara, eu vou deixar ele pegando as coisas aí, velho. Kratos tá ali. Eu tenho que... Mano, eu tenho que matar o Khan, mano. Mano, eu não sei o que o Rony tá fazendo, velho. Beleza. Tá, o Rony vai ficar sem moda agora? Ah, mano. Pra saber, galera. Fazer o que, né? Fico triste, mano. Que moda é esse? Mano, Arcanjo da Luz. Tá, 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 Arcanjo da Luz aqui. Você acha que eu queria Arcanjo... Ah, você quer lotar? Beleza, então. Não, pode levar, pode levar. Beleza, então. Eu não sei qual modo era. Não faz diferença pra mim, galera. Não faz diferença pra mim. Ainda mais que era o modo reserva. Eu só quero ver qual modo ele tava. Era só o modo reserva, velho. Vamos ver o que que o Ine tá. Se ele tiver de caos, eu vou pra cima, velho. Se ele tiver de caos, eu vou pra cima, tá ligado? Aí vai ser caos contra caos, mano. Não vou ter perdão, não. Seja Ine, seja Mafu, seja Mafuzinho. Seja Ine Games, Ine Majonson. Seja quem... Mano, seja quem for, tá ligado? Seja quem for, eu vou pra cima, mano. É que eu não consegui ver o modo. Ele chegou muito do nada, tá ligado? Mas eu tenho 90% de certeza que é o caos, velho. 90% de certeza que é o caos, mano. Nossa, o Crado se amando pelo Oslo, mano. Eu tenho 90% de certeza que é o caos, mano. 90% de certeza. Mano, até a moto passou confirmando. Ó, o Khan aqui. Beleza, Khan. Eu vou levar essa atividade ainda. Beleza. Tá, aqui o Khan. Girou bem. Mas o Khan foge demais, mano. Qual o modo do Ine? Tá, o Ine vai levar. Eu quero ver se é o modo... Se é o caos. Mesmo que ele leve. Ah, é o caos. É o caos. Ele deve estar com uma espada muito AP. Tá, agora não tem como. Se eu pegar agora o bagulho, ele vai levar. Espada, eu não tenho. Ué. Mano. Moleque imbecil, véi. Ué. Ó, Khan. Hoje eu tô tipo o Eren, tá, tá, caí. Calma aí. E, mano, ele tava falando vamos tirar a chance aí de perto. Já que agora você é do mal, você é igual a eu. Calma aí. Aguarde. Ele quer lotar? Beleza. É que agora ele tá com o modo mais forte, mano. Mas ele tá indo pro combo. É que, mano, ele me pegou muito desprevenido, véi. Ele me pegou muito desprevenido. Muito desprevenido, pô. Calma aí, vou falar. Sua hora vai chegar. Mano. Calma. Já até sei o que eu posso fazer, galera. Putz, mano. Foi meus diamantes. Tá, não tem problema. Eu vou lá pegar meus diamantes. Ah... Vê, dê. Tá, eu vou pegar só isso daqui. Eu queria só... Mano, eu só queria meus diamantes, mano. Só que não tem problema, tá ligado? O meu caos tá feito, véi. Já que o meu caos tá feito, eu tenho que aproveitar dos meus itens secundários, galera. Porque eu tenho que ir lá pegar meus diamantes. Ah! Legal. Não tá pegando o teu ano. Por algum motivo, o teu ano não tá pegando. Tá, mas o Cavaleiro Sagrado deve tá pegando, né? Beleza. O Cavaleiro Sagrado tá pegando, galera. O que importa? E ainda ganhei uma espada. Será que eu consigo duplicar essa espada? Vamos ver. Consigo. GG. GG. Tá, galera. Beleza. Vamos lá. Eu só quero pegar meus diamantes, véi. Mano, eu só quero pegar meus diamantes, galera. Pegando meus diamantes, eu vou fazer uma armadura, tá ligado? E fazendo essa armadura, eu pego o caos, mano. Eu pego o caos. Porque, mano, eu não vou lutar de caos sem armadura, né, véi? Também não vou chutar o balde assim, rapaziada. Também não vou chutar o balde assim, não, mano. Porque, tipo, eu consigo bater de frente. Porém. Porém, galera. Porém. 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 Eu vou precisar pegar uma armadura, tá ligado? Cara, se eu pegar ele desprevenido, véi. Eu vou pegar ele desprevenido, vou ativar o caos por cima. E GG, mano. E GG, tá ligado? Vou pegar ele desprevenido. Mas tem que ser muito desprevenido. O tenso é que eu peguei todos os meus blocos de diamante, véi. Foi sem querer, mano. Tipo, porque meu ender chest tá muito cheio, véi. Mas tá, tipo, tá muito, 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 muito cheio, véi. Mas, tipo, eu queria pegar ele... Eu queria pegar ele ali, na miúda, na miúda. Na miúda. Vamos ver se vai ter diamante ali. Mas provavelmente não, véi. Provavelmente os diamantes foram tudo embora. Foi pra cá, né? Foi, foi aqui. Hum, vaziozão. Vou pegar só meus diamantes. Eu acho que ele vai querer bater. Ainda não. Calma aí, eu preciso do meu estima. Mano, eu não vou mostrar o caos pra ele. Eu tenho caos, mas eu também não sou idiota. Eu só queria meu estima, véi. É. Sem diamante eu não vou enfrentar, galera. Porque, felizmente, eu não sou burro. É, eu tô sem diamante total. Hum. Cara, não compensa. Ele vai virar de armadura. Ele tem uma espada muito mais poderosa, véi. E esse é o problema, mano. A espada dele deve dar uns 14 de dano. A espada dele deve dar uns 14 de dano. Tipo, uns 14 mesmo. Queria diamante, véi. Vou falar. Tem dima? Tem dima? Ele não vai responder? Que otário. Vai lá, otário. E agora eu sou o Crazy Mal. Mano. Tá, não tem problema se eu não tiver dima, mano. Sendo bem sincero, véi. Não tem problema nenhum, mano. Problema nenhum se eu não tiver dima. Porque, tipo, o meu caos tá feito, mano. O meu caos literalmente tá feito, véi. Eu só não vou pra luta. Porque eu não vou pra luta sem armadura, véi. Ele já tá com o bagulho mais forte. Ele já tá com mais armadura aqui, ó. Mano. Eu precisaria, véi. De ver. Eu sei que algum... Alguém... Tem. Vem, hein. Mano. Tá. Eu não sei se é pra mim, não. Eu vou cair muito nesse bait. Mas vamos lá. Tá. 399. 170 e poucos. Tá. Vai pra cá. 399. Mano, é aqui, véi. Ele tá me levando pro bagulho do drank, mano. Ele tá... Ah, ele tá furtando os bagulho do drank. Ele tá furtando os bagulho do drank, mano. Nossa, ele tá mostrando... Mano, será que eu levo ele, véi? Ah, mano. Pior que ele me levou, né, mano? Bom, deixa ele vacilar por um tempinho, véi. Mano. Esse plano pode dar certo ou pode dar errado. Mas. Quem não arrisca, não petisca, rapaziada. Quem não arrisca, não petisca. Beleza. Eu acho que ele não sobrevive a um combo do nada do modo caos. Beleza. Ah, ele sumiu. Ele tá no servidor ainda, tá. Beleza. Vamos lá. Faz assim, rapaziada. Agora faz esse daqui. Continua aí. Continua aí. Beleza. Tem que pegar o ene de surpresa. Mano, se eu pegar o ene de surpresa, mano. De surpresa, mano. Calma. Tem que ser... Mano, tem que ser muito de surpresa, véi. Tem que ser, tipo, demais de surpresa, tá ligado? Beleza. Tem que ser quando ele estiver de costa, véi. Mano, ele vai estar de costa. Eu vou ativar o caos e pum. Explodir ele. Beleza. Ele tá ali, tranquilo. Deixa ele... Ele ficar suado, mano. Eu tenho que ver quando ele ficar bem... Bem... Tá ligado? Vou ficar um pouco de longe. Quando ele estiver sem entender o que tá acontecendo. Porque se eu colocar aí e ele ver... Vai ser o problema. Mano, ele tem que estar fazendo alguma coisa, mano. Ele tem que estar fazendo alguma coisa. Não. Cara, eu acho que ele vai... Ele vai sair também. Só ficou ele e ele. Mano, só que eu tenho que pegar ele quando ele estiver fazendo alguma coisa. Tá. Vem embora. Mano. Ele tem que estar fazendo alguma coisa, véi. Ele tá rodando pelo mapa, mano. Ele tá procurando alguma coisa. Mano, esse homem é muito peculiar, véi. Esse homem é muito peculiar, véi. Tipo, eu quero demais atacar ele. Mas ele tá fazendo alguma coisa, mano. Ele tá literalmente fazendo alguma coisa, véi. Mano. Que cara mais estranho, véi. Que cara mais estranho, véi. Nossa, o maldito é muito fraquinho, mano. Que cara mais... Opa. O que ele tá fazendo ali? Tá pegando uma chunker. Ah, não vou pegar essa chunker, não. Beleza. Vamos lutar. Ele comeu maçã. Vamos, 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 vamos lutar. Puta, mano. Ele comeu maçã, véi. Que sortudo, mano. Que sortudo, mano. Que sortudo ele comeu maçã, véi. Ele comeu maçã, véi. Mano, que sortudo, mano. Que cabra sortudo, véi. Ele vai querer vir, né? Agora ele... Vamos. Beleza. Tá, ele vai fugir, eu vou fugir também, véi. Ele viu, ele vai fugir, eu vou fugir também. Ele tem capa, eu também tenho. Eu vou falar, tá esperto. Ah, ele tá vindo atrás de mim, véi. Ele não vai deixar eu fugir agora. Bom, acho que ele não vai deixar eu fugir. Tá esperto. Ele não vai deixar eu fugir, véi. Vai, então vai ter que ser no combo, galera. Beleza. Tá, ele gastou maçã. Vamos correr. Ele tem maçã, eu também tenho, véi. Ele tem maçã, eu também tenho. Um. Beleza. Ele tem maçã, eu também tenho. Só que eu não quero gastar antes dele. Beleza. Vamos ver. O efeito da maçã dele ainda não passou. Boa. Come. Boa. Beleza. Deixa eu arrumar a minha vitória. Beleza. Deixa eu arrumar a minha vitória. Ah, mano. Ele vai querer vir pra treta. Eu não tenho nada a perder, não, véi. Nossa, ele quase... Nossa, ele tá desesperado, mano. Ele tá desesperado, mano. Ele tá desesperado, véi. É. É bom fugir, galera. É bom fugir. É bom fugir, galera. Ele já me viu aqui? Viu. Viu nada. Viu nada. Viu nada. Poxa. Viu nada. Eu não vou sair do shift. Eu não vou sair do shift. Eu não vou sair do shift. O problema é se ele me achar. É isso, galera. Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Ai, fugi muito, véi. Eu não vou sair do chão 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 do